O Megadeth arriscou, mas ganhou novos fãs. O Megadeth correu o mesmo risco do Metallica com o Load. O Megadeth arriscou e petiscou. Olá, amantes do Boa e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e estou mais uma vez com Yuri Moreira correndo um risco. Muitos trocadilhos com esse nome. E foi um tema inusitado, ninguém escolheu, foi no nosso grupo do clube de membros. Yuri falou, podemos fazer o RISC, a galera, a gente pode fazer a lista de empare do RISC, a gente fez a lista de empare do RISC, inclusive. E estamos aqui, nos arriscando a fazer esse disco controverso do Megadeth, não é não, Yuri? É isso aí, é isso aí, um disco que o Megadeth se arriscou bastante, acho que ele vai falar, a gente vai fazer muito trocadinho, não tem jeito. Mas olha, é um disco que é polêmico, ele tem muita coisa para a gente conversar, e como o disco polêmico sempre dá resenha boa, então vamos nessa, vamos falar do RISC que o Megadeth assumiu com esse álbum. Logo após o recado do nosso clube de membros. Vem para o Clube Tubes, se liga nas vantagens. Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, dar notas nas resenhas, participar das listas de empares, assiste a vídeos exclusivos, escolhe tema de episódio, manda perguntas para as entrevistas, e até participa de vídeos e lives no canal. Mais detalhes na descrição, vem tomar uma com a gente. Olha aí quantas vantagens, Yuri Moreira, as pessoas têm se ingressarem no nosso seleto grupo do WhatsApp e do clube de membros do nosso canal. É isso, é isso. Se você participar aqui do nosso clube, você vai ter acesso a vários benefícios, entre eles tem as listening parties, tem os vídeos exclusivos, vídeos antecipados, tem um monte de coisa, e claro, você também nos ajuda a produzir vídeos cada vez melhores para você. É, vamos lá contextualizar o Risk. É o oitavo álbum de estúdio do Megadeth, lançado dia 31 de agosto de 1999, o anterior foi o Cryptic Writings, é isso aí mesmo, vai com trava-língua mesmo. Cryptic Writings. As escritas da cripta, Cryptic Writings, produção de Dan Huff e Dave Mustaine, e o Risk pegou ali do Cryptic Writings, eu não vou acertar essa porra não, vai assim mesmo, que é um dos meus discos favoritos do Megadeth, viu? Foi o primeiro, não o Risk, o Cryptic Writings. Foi o primeiro disco do Megadeth que eu acompanhei o lançamento, depois que eu já tinha passado a gostar de Megadeth, né? Eu conheci mais ou menos nessa época, e eu curti muito esse disco de 97, e tava num lugar bom, entendeu? Tava num, tipo, porra, era, flertava ali com hard rock, né? Não deixou de ser trash, e porra, disco robusto. Aí eles vão pro Risk e arriscam, vão além do que tava ali, né? Bem estabelecido. Bom, vamos lá, eu conheci, eu sou mais velho que você, Rafael, eu conheci o Megadeth, eu acompanhei o lançamento já do Risk in Peace, né? Eu já conheci o Megadeth, assim, eu comecei escutando metal lá com o Iron Maiden, com o Kiss, Man of War, Whitesnake e tal, fui conhecendo outras coisas, e já tinha escutado o Megadeth ali, do Pseus e do Sofá, So Good, So Love. E aí saiu o Risk in Peace, foi aquela loucura, puta álbum, a banda veio pro Rock in Rio, e aí eu já acompanhei também o lançamento do Countdown to Extinction, do Euthanasia e tal, e desde o Risk in Peace, o Megadeth, ele foi tirando o pé do acelerador, né? Isso fica muito claro quando você vai escutando os discos. No Cryptic Writings, né, como o Rafael falou, já tinha uma coisa assim, e os fãs já deram uma estranhada ali, tinha uma coisa meio hard rock e tal, mas aqui no Risk a coisa, né, o negócio tomou proporções, assim. A gente não pode deixar claro de citar o momento, né, do metal mesmo, né, o que o Metallica vinha fazendo, né, lembrando que inclusive nesse período o Dave Mustaine e o Metallica estavam se reaproximando, resolvendo ali as rusgas, né, então o próprio Mustaine, ele foi aconselhado pelo Lars Uri, que ia tentar umas inovações e tal, e o resultado disso, a gente vai falar muito ao longo desse vídeo, foi o Risk. Formação do Megadeth no Risk, Dave Mustaine vocal e guitarra, Marty Friedman guitarra, Dave Ellison no baixo, grande Dave Ellison, falamos muito dele aqui no canal, né, tava aí na formação, compondo, todo amiguinho, e agora Mustaine não quer nem saber, mas tudo bem. Jimmy DeGrasso na bateria, e talvez o fato mais marcante em relação à formação da banda seja o fato de que é o último com o Marty Friedman, né? Sim, é o último disco com o Marty Friedman, que o Marty Friedman era um cara que ele apareceu pro mundo ali fazendo uma parceria com o Jason Banker lá no Cacophony, entrou no Megadeth, a gente conta essa história aqui no canal, o Dave Mustaine não gostou muito do visual dele no início, mas se rendeu aos encantos técnicos, né, do Marty Friedman, e Marty Friedman foi um cara que ele somou muito pro Megadeth, muito, mas assim, absurdamente. Tanto que, acho que não é nenhum absurdo dizer que acho que 80% dos fãs do Megadeth consideram, eu tô chutando esse número, mas pode até ser maior, consideram o Marty Friedman o grande guitarrista que passou aí pelo Megadeth, tamanha a sua importância, né? Ele ensinou muito em termos de equipamento, de uso de equipamento de gravação, inclusive de guitarra mesmo pra o Dave Mustaine. Você pega o Dave Mustaine solando no Rest in Peace e vai acompanhando a evolução do Dave Mustaine ao lado de Marty Friedman, é um negócio absurdo. Nesse disco, o Marty Friedman, ele teve uma liberdade criativa que ele não teve nos outros discos do Megadeth. Tem várias músicas em parceria, né, do Dave Mustaine com o Marty Friedman, e ele sempre quis, né, o Marty Friedman sempre flertou um pouco com a música pop, tanto que depois do Megadeth ele se radicou no Japão, e ele tem um trabalho aí que mistura metal com música pop e tal, e ele aqui, ele trouxe, né, ele teve essa liberdade, digamos. Ele gostou muito, né, desse trabalho, dessa sonoridade, mas quando os rões torceram o nariz e ficou claro que o Megadeth voltaria às origens, ele pediu as contas e pegou o beco. Pegou o beco em bom Pernambuquês. Vamos falar da capa. Essa capa diz muita coisa. Temos duas versões, né? A versão original mostra o detalhe de uma ratoeira com a logo do Megadeth já alterada. No disco anterior, o Cryptic Writings, já não tinha mais a logo clássica do Megadeth, né? Era escrito lá com a mesma fonte do título do disco. A mudança estética na sonoridade acompanhou a mudança estética no visual, ou seja, quiseram ali afastar a impressão de que era uma banda de trash metal, né, que era a época lá do nu metal, né, o nu metal estava em alta. Então era como se as bandas de trash e metal tradicional estivessem, fosse uma coisa que repelisse os fãs, né? E também tivemos uma versão remasterizada desse disco mais recente que voltou a logo original e colocou um rato dentro da toca com um gato do lado de fora da toca, uma toca bem bonitinha, né? Parece desenho animado, com o gato ali espreitando o rato, enfim. Eu acho essa capa nova feia, não é nem pelo fato de ter um rato, porque, assim, podia ser uma ilustração, um rato até mais demoníaco, um rato mais do mal, assim. Então qualquer coisa, achei feia a capa. Eu tendo a gostar mais da antiga, apesar de também não dizer muita coisa, né? Essa que só tem um detalhe da ratoeira e o nome Megadeth ali como se fosse queimado. Mas as duas poderiam ser melhores, mas, enfim, acho bem a antiga ok e a mais nova eu acho feia. Sinceramente, nenhuma das duas me diz nada, sabe? A capa original, ela é... Foi aquela coisa, né? Vamos sair do visual de trash metal. Visual metal, né? Os caras cortaram o cabelo, inclusive, na época e tal. Tipo, pararam de tocar de preto, aquela coisa. Começaram a tocar com as roupas. Então, assim, foi um grande estudo, né? A parte de imagem, de marketing da banda. E aquelas capas com o mascote deles, né? O Rattler Head, o Vick Rattler Head, já não cabia aqui, né? Então, aliás, ele já não vinha aparecendo, na verdade. Mas aqui eles tentaram fazer uma coisa ambígua, né? Uma coisa diferente. E a capa original, se não me engano, é uma ratoeira. É uma ratoeira. O pessoal da Alice in the Park disse o seguinte. Eu também disse, pô, que capa não diz nada? Eu também acho, concordo contigo. Nenhuma das duas causa muito impacto. Só que a mais nova, eu acho, mais feia do que a primeira. E essa galera, eu não tenho o disco físico, mas a galera diz que quando abre, você entende que é uma ratoeira. Mas eu acho que não deve funcionar assim. Você ter um encarte para abrir e ver que é uma ratoeira. Eu acho que tem que entender o que é. E se você não é familiarizado com ratoeiras, você só vê um negócio de ferro com escrito Risk pequenininho e na superfície de madeira. Não é feio, mas é qualquer coisa, né? É, e aí na capa da edição remasterizada, eles de repente tiveram a oportunidade de fazer uma coisa mais interessante. Eu até acho a ideia boa, sabe? Ah, o rato, a ratoeira com queijo, o gato olhando. O conceito, né? É interessante, mas eu acho que foi mal executado, assim. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado isso de forma melhor. Essas duas capas não me dizem absolutamente nada. Eles... A original já não dizia e eles tiveram a oportunidade de fazer uma coisa melhor e conseguiram piorar, então... É. Podia ser um rato do mal, assim, com as garras, um sangue escorrendo, assim, das presas. O gato, assim, do lado de fora, com as garras, assim, também, já com sangue e quebrando a parede. É. O queijo, né? Um queijo mofado. E, assim, podia ser muito uma ilustração foda. Podia. Vamos tirar uma foto aqui de um rato com um gato. É, não... Fico com aquela coisa... Me lembra Bruce Dixon falando da capa do... Do Accent of Birth, né? Ah, é verdade. Do Accent of Birth, que ele disse... Ah, que... Pô, eu queria um palhaço com a língua, com o prego e o sangue, não sei o quê. Aí ficou aquele negócio, assim... Ele até faz essa brincadeira, né? Foi porque ele pediu a Derek Riggs pra fazer inspirado no quadro O Grito, de Munch. Isso. E aí ele fez... O que é que é? Uma pessoa fazendo... Dando um grito, assim, um gritinho feioso. Mas é por aí, né? Vacilaram aí, mas... Não é o maior dos problemas. Não. Pois é. Apesar dessa capa não ter tanto apelo, ainda assim, esse álbum, também pela mudança de sonoridade e tal, ele chegou a vender 850 mil cópias somente nos Estados Unidos, né? Ganhou disco de ouro e tal. E o Megadeth, ele... Teve um destaque grande na mídia, né? Nessa época. Por causa de algumas das faixas que tem um grande apelo radiofônico, né? Inclusive. Então, vamos para o Faixa a Faixa. São 12 músicas no total de 51 minutos e 34 segundos na versão original. Começando com... Insônia. Insônia. Começa o disco de uma forma bem esquisita, para quem estava acostumado com o som do Megadeth. É uma música cheia de efeitos e batidas eletrônicas, como algumas bandas da época faziam, tipo Limbiscuit, Garbas e outras. Eu não acho ruim, de jeito nenhum. Mas é estranha para o Megadeth, né? Isso posicionando o disco na época, né? Talvez, talvez, ela não devesse abrir o disco. Eu acho que tem uma, duas ou três opções que seriam melhores vendo esse disco hoje de 2022, né? Não com a perspectiva lá de 99. Isso. Insônia. Eu gosto dela, sabe? O riff dela, eu acho bem interessante, tem uma coisa meio árabe ali no riff, né? Na pegada. Mas eu não gosto do vocal de Dave Musset nessa faixa, né? Principalmente quando vai lá para o final da música, que ele fica... Ai, tanana, ai, tanana, ai, tanana. Tipo, não ficou bacana. Mas a sonoridade é exatamente essa da época, né? Tem uma coisa de Marilyn Manson, de Nine Inch Nails, de Rob Zombie, né? Que era o que estava tocando, o que era relevante no metal na época. E é claramente o Megadeth tentando fazer isso aí. Eu gosto do riff, eu gosto da música, eu não gosto da interpretação de Dave Musset no vocal dessa faixa. Faixa 2, Prince of Darkness. E o Príncipe das Trevas começa com um baixo bem sombrio de Dave Ellison e Mustaine fazendo uma narração por cima. O que eu acho que demora demais, essa narração aí. Depois segue na mesma estética musical das bandas que misturavam metal com música eletrônica na época, especialmente o Garbas. No refrão, especificamente, soa muito como o Garbas. Não sei se vocês ouviram, você aí que está nos acompanhando, ouviu aquele disco Rosinha do Garbas. Me lembrou muito ele. E na lista de impare, Eduardo Gasperin disse que é a melhor do álbum para ele. E eu acho uma boa música, embora ainda eu ache estranho para o Megadeth. É estranho para o Megadeth, né? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que encarar esse disco de duas formas, né? Ele no contexto da época, e ele está muito bem inserido, e ele no contexto da discografia do Megadeth, que ele é completamente fora da curva, completamente diferente de tudo. Então, assim, para o fã do Megadeth, o cara que vinha escutando o Megadeth, como eu, que vinha acompanhando o Megadeth ali, disco a disco, o fã não entendeu, sabe? Principalmente se era um cara que não gostava desse metal mais moderno, né? Então, ah, o Megadeth se vendeu e tal, não sei o quê. Mas eu acho a música muito bacana. O vocal do Moussene está melhor nessa faixa, já está bem melhor. E eu gosto do refrão. Eu acho que o refrão tem uma pegada bacana, tem a batida dela, uma batida cativante, assim. Eu acho que ela se enquadra exatamente no que o Megadeth iria fazer nessa época. Eu acho que funciona super bem dentro desse contexto. Vamos agora juntar a 3 e a 4. A 3 é a Enter the Arena. E a 4 é Crush'n. Entre na Arena é uma introdução com o Moussene agitando a torcida. Um negócio meio tipo, oi? Por que isso? Mas enfim, né? Aí começa Smuggles, que se afasta um pouco do metal eletrônico, entre aspas, das anteriores e chega a ser um hard rock meio na linha do disco anterior. O refrão é muito bom, numa pegada mais comercial. Tem um trechinho de rap que eu acho bem questionável. Na lista de impare, Eduardo Gasperin disse que essas duas deveriam ser a abertura do disco. E eu tendo a concordar com o Eduardo. Inclusive, essa é a faixa, essa é a Crush'n, né? É a faixa mais executada do disco no Spotify. Uma música que dá umas derrapadas, mas eu acho legal. É, eu concordo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu concordo sobre essa questão dela abrir o disco. Realmente, Enter the Arena e Crush'n. Crush'n foi single desse álbum. E foi a grande força motriz de divulgação desse disco. Ela e outra, né? Mas aqui, principalmente, todo o marketing foi feito em cima dela. E ela tem realmente essa coisa da arena, né? A própria Bertrand já diz, entrando na arena, né? Parece aquela coisa que a americana adora, né? De luta livre, MMA, boxe e tal. Que os caras vão entrando no meio da torcida, a galera gritando e tal. E o locutor, né? Aquela coisa toda. Eu gosto também da música no contexto da época. Eu acho que o refrão é muito bom. E eu acho que aqui, Dave Musserini encontra o timbre, o jeito de cantar. O equilíbrio. O equilíbrio. Eu acho que ele encontra aqui nessa música. Eu acho que exatamente por isso que é a música mais executada desse álbum nas plataformas de streaming. Faixa 5, o Breadline. Fila do pão. Quem é você na fila do pão? Ou fila da comida, né? Porque esse termo é usado pra galera que pegava alimento na rua, né? De doações, etc. Essa tem uma pegada bem hard rock. Acho também a mais comercial do disco. O refrão é muito grudento. A melodia dele me lembrou a música 1979, do Smashing Pumpkins, que fez muito sucesso na MTV. Rolou muito esse clipe. A melodia. Não estou dizendo que as músicas são iguais, né? Mas se você pegar o refrão de Breadline e o refrão de 1979, você vê que a melodia é bem parecida, né? O clima é o mesmo. Ou seja, pra mim tá muito claro que Mustaine tava tentando, a todo custo, se afastar dos anos 80, né? Do que foi o Megadeth nos anos 80, e se inserir ali naqueles anos 90, né? O Smashing Pumpkins foi uma grande banda dos anos 90. Eu curti muito, e pra mim, até aqui, né? A faixa 5, pra mim é a primeira música do disco que eu gosto sem ressalva nenhuma. Não derrapa em lugar nenhum, que ela é boa do começo ao fim. E pra mim, também é a melhor do disco. Melhor do disco, sim. Melhor do disco, sem dúvidas, né? Você falou hard rock, eu acho que ela nem hard rock é. Eu acho que ela é um pop muito bem feito. Um soft rock, né? É, um soft rock muito bem feito. Devo sempre tá cantando bem. O timbre dele, que é uma coisa que incomoda muita gente, me incomoda, sempre me incomodou. Assim como o Ged Lee, ele também teve uns apelidos durante a carreira dele, a respeito do vocal dele. Mas nessa música aqui, ele tá cantando super bem. Tá num timbre bom, tá numa pegada boa. A música é lindíssima, maravilhosa. O solo de guitarra no final, refrão perfeito. Melodicamente, música feita pra tocar em rádio, mas isso não quer dizer que a música seja ruim. A gente teve aí, Van Halen tocava em rádio, Yes tocava em rádio, Genesis tocava em rádio. E são bandas excelentes. E o Megadeth aqui, olha, eu gostaria que o Megadeth fizesse umas músicas assim. Acho que seria bem interessante. Enquanto tu tava falando, bateu a curiosidade de execuções no Spotify. Ela é a quinta mais executada. Vê, a gente acha melhor, mas tem, pelo menos nas plataformas digitais, né? Tem outras aí na frente. Mas aí, enfim, outras coisas influenciam, como ser colocado em playlist, né? Sei lá, tem aquelas... This is Megadeth, né? Então, quando se bota nessa playlist, então a música ganha uma relevância... É. Enfim, mas, independente disso, é só pra uma curiosidade em relação à popularidade, né? Mas, pra mim e pra Yuri, esta é a melhor e a gente não combinou. Faixa 6, The Doctor Is Calling. O Médico está chamando. Música com uma pegada meio gótica. O instrumental chega a lembrar um pouco o Type O Negative, que nosso amigo Sebastião Tião, lá do grupo, gosta muito. Inclusive faz cover de Type O Negative. O riff de guitarra é quase igual ao da música Operation Mindcrime, do Queensryche, que temos resenha aqui no canal também. Inclusive tem umas narrações e dramatizações que remetem também ao Operation Mindcrime, hein? Uma faixa meio esquizofrênica, né? Você vê de Queensryche pra Type O Negative, mas eu acho boa. É, bem... Eu ia falar algumas das impressões, das referências que eu percebo, mas você meio que já falou aí o próprio nome da música, né? The Doctor Is Calling. Você lembrar do Operation Mindcrime, o cara tá no hospital, Tem toda uma situação aí. A música é bacana, mas assim, diferentona, né? Deixa eu ver no molhado e dizer que as músicas desse disco são diferentonas no estilo do Megadeth. Eu gosto, né? Tem essa coisa bem no final dos anos 90 aí. Eu só acho que o Red Line é tão boa que quando chega aqui em Doctor Is Calling... Dá uma broxada. Dá uma broxada, exatamente. É isso. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente, faixa 7, I'll Be There. Eu Estarei Lá. Uma faixa com clima leve, claramente feita pra ser comercial. É um pop rock que chega a soar até um pouco genérico. Tem até um o-o pra cantar junto. É na linha de Google Dolls, Wallflowers, Bon Jovi, ou seja, tudo que o fã trusão do Megadeth odeia. Uma música bem legal e, pra mim, uma das melhores do disco. Só fica atrás de Red Line. Ou outra. Enfim, mas ela tá bem próxima ali de Red Line. Tá, tá. A segunda música pop, né? A segunda música leve, radiofônica do álbum. Pra mim também é a segunda melhor do álbum. Eu acho que o Dave Moussene acertou muito. Aliás, tem uma coisa que... Que o Dave Moussene, depois, né, revisitando esse álbum e tal, ele disse, olha, se eu tivesse lançado esse disco como Dave Moussene Project, né, um álbum solo e tal, ele teria sido um... Talvez tivesse sido muito elogiado, muito... Aceitação ia ser outra, né? Aceitação ia ser outra, exato. Olha, Dave Moussene é capaz de fazer outras coisas e tal. O problema foi usar o nome do Megadeth, né? E aí, quando você pega os fãs, trusões do Megadeth, aquela coisa e tal, e bota os caras pra escutar Red Line e Albidera, os caras, tipo, opa, isso não é o Megadeth. O Megadeth acabou. Se vendeu. O Megadeth morreu. Se vendeu e tal. E, porra, muito legal. Muito legal. Tanta letra, né? Eu estarei... Estarei aqui pra você, né? Atravessarei o fogo. Aquela coisa de autoajuda, né? De amizade e tal. Mas, porra, super legal. Moussene cantando bem. A música tem um clima bom. Uma mensagem boa. Então, show de bola. Show de bola. Mustaine, paz e amor. Vamos lá. Faixa 8, Wanderlust. Desejo de viajar. Agora, Mustaine resolveu trazer influência de Southern Rock para a mistureba que ele estava fazendo aqui. É um hard rock de vaqueiro, exatamente como Bon Jovi fez, com muito êxito. Do meio pro final dá uma acelerada pra lembrar que é o Megadeth ali que tá tocando ainda. E mais um motivo de ódio para o fã Trusão, que não aceita que a banda trash metal dele toque coisas levinhas e mais pops, né? Mais pop rock ou coisa do tipo. É mais uma boa música pro disco ali, entre as melhores. É, gosto também. Gosto também. Violão de aço ali. Influência clara do Southern Rock. E é isso. David Mustaine fez um, ele, né, ele, lógico, com a parceria aí do Marty Friedman, ele deu vazão a todas as influências, todas as coisas que ele tinha na cabeça e tal. A gente já falou isso aqui, né, no canal. Esses caras, não é porque eles tocam metal que eles só escutam metal, né? A gente até já entrevistou aqui, por exemplo, o Gary Holt, entrevistei ele aqui no canal, ele fala, eu escuto funk, né, eu não escuto metal em casa, eu escuto outras coisas. Funk que é o carioca, vamos pontuar aí. Isso, exato. Funk original. Então essa galera escuta muita coisa diferente. Eu escuto muita coisa diferente. A gente fala de metal, mas eu escuto um monte de outras coisas. Então o David Mustaine, ele botou isso pra fora, né? Ele teve a oportunidade de fazer isso, né? A época pedia, o metal tava mudando, ele disse, ah, vou botar aqui minhas influências e botar as coisas pra fora. E o Underlust, tá aqui, Southern Rock e tal. No final realmente dá uma acelerada, já puxa mais pra um hard rock ali e tal. Outra bela música, né? Outra bela música. Pena que o fã trusão do Megadeth não... Talvez nem tenha se dado o trabalho de escutar, né? Porque já estamos na oitava música e eu acho que muita gente nem chegou até ela, né? É, desistiu. Agora, faixa 9, Ecstasy. Ela é por... não, é nessa não. Ecstasy. No começo é uma baladinha que eu achei que fosse começar. Tu és o MDC da minha vida, de Raul Seixas. Ela tem um climinha brega, safado no verso. No refrão é mais pesada, com o Mark Friedman fazendo uns solinhos bem interessantes por cima. E é uma faixa também um pouco diferente e bem legal. Rapaz, o início dela parece acústico MTV aqui de abelha, assim. Alguma coisa... né? Aquele violãozinho assim. É. Bateria só na caixa. E ele cantando assim, né? Tal. Aí entra um organzinho... Sim. Sabe? Parece exatamente isso, né? Bem bacana. Depois, tudo bem, depois entra a guitarra e tal. O refrão dela é legal. Eu gosto. Mas ela tem esse clima aí, que parece os acústicos da MTV, né? É isso. Tá aí. Essa música, cantada em português, passava por uma faixa do Barão Vermelho fácil. É. Fácil, fácil, fácil. Nando Reis. Nando Reis, pronto. Passava fácil. Assim, tá bem naquela pegada. Faixa 10, 7. É uma faixa mais crua, um rock'n'roll menos sofisticado. O estilo vocal de Mustaine é trash metal, em alguns momentos. Apesar de eu achar a Seven uma boa música, diante de tanta experimentação nesse disco, eu acho ela meio que qualquer coisa. Pra mim, um absurdo, que o meu toque não deixa passar em branco, é que ela é a faixa 10 e se chama 7. Ela tinha que ser a 7, pô. Pô, é 10 e 7. Two Minutes to Midnight, é qual? É a 2. A Seven devia ser a 7, mas não. É a 10. Mas fora isso, que é problema do meu toque, não tem nada a ver com a música, é uma faixa ok, assim. Não fede nem cheira. Olha, é uma música bem bacana, direta, simples, rock'n'roll, sabe? Riffão de guitarra, bom. Música que você escuta e você fica acompanhando assim e tal. Não é grandes coisas maravilhosas, está ali na média. Não incluo entre as melhores do álbum, nem entre as piores, está por ali. É legal isso, realmente. Depois de tanta experimentação, a música é mais direta. Eu gosto particularmente do riff, da guitarra no refrão, aquela coisa meio sincopada e tal. Acho que ele está cantando bem também. Aliás, olha só, eu acho que com todas as experimentações e tal, talvez esse seja o álbum que o Dave Moussaint tenha cantado melhor. Olha aí. Porque antes ele, principalmente nos primeiros, dois, três primeiros, ele gritava muito e tal. E agora, mais para o final, ele está procurando de novo conta dos problemas que ele teve na voz, na garganta, né? Mas aqui ele não está forçando, ele está, né? Está legal. Eu gosto desse Dave Moussaint aqui. Eu acho que ele, talvez tenha a melhor interpretação dele como vocalista aqui nesse álbum. Na listening party, o Cristiano falou que não lembrava dessa faixa e que, curiosamente, né? A galera até concordou que ela é a que mais lembra o Megadeth antigo, mas nesse disco ela não chama atenção. Ela passa, assim, por meio genérica, assim, meio qualquer coisa. E é a mais que chama o passado, evoca o passado aqui para esse disco, né? Talvez na sua forma de ser, assim, mais direta, mais pesada e tal. Mas, assim, uma grande característica do Megadeth são aqueles riffs super complicados, né? Aquela coisa que o Megadeth, ele ficou com aquela coisa de uma banda de jazz, praticamente jazz metal, de tão complicado que ia fazer os riffs do Megadeth e tal. E aqui não, aqui é quase Ramones, assim, né? Tipo, base, sabe? Um, dois, três, um, dois, três, vamos lá. Mas é legal, eu acho a música bacana. O final, ela acelera, acelera, acelera bem, né? Vocal e guitarra e tal. Bacana. Acho a música legal, mas realmente não é um dos destaques aqui. Faixa 11, time, the beginning. Tempo, o começo. É um tema dividido em duas músicas. Essa primeira é uma baladinha meio deprê, que não me diz muita coisa. Eu acho agradável, mas eu acho que fica por aí. Só uma baladinha agradável. É, eu imaginei que você ia juntar, né? Porque a próxima é time, the end, né? O começo e o fim, né? Então, mas realmente, a primeira parte é uma coisa mais ali em cima do teclado, e ele ali cantando, sussurrando, assim, querendo fazer uma voz sexy. Brincadeiras à parte. Na segunda, the end. Já entra na guitarra, a coisa já tem um certo peso. Mas eu diria que as duas, né? Time, the beginning and the end, pra mim, são as mais fracas do disco. E não fazem juiz ao disco, né? Ao desenvolvimento dele, sabe? Isso é uma sensação minha, assim. Eu acho que quando chega aqui, na hora de fechar com chave de ouro, eu acho que deve ser ele se perdeu, ou não sei, talvez não tivesse muito mais o que oferecer. Tá, então não vou nem chamar a segunda, né? Já que tu juntou mesmo, então não tem problema. É o mesmo tema, é o mesmo tema, faz de conta que é a mesma música. Na segunda, na segunda parte dela, né? Time, the end, né? Tempo ou fim. É pra encerrar o disco, uma música pesadona, cheia de dramatizações de Mustaine. A sonoridade é algo meio gótico, meio grunge. É uma música ok, assim, mais ou menos, que encerra o disco esquisito, como começou. E também é a menos executada do disco no Spotify. E agora chegou o grande momento do episódio, o momento em que vamos julgar o Risk do Megadeth com a nota de 0 a 10. Pra quem não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Yuri dá uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. O nosso clube de membros que participou da listening party desse disco. Pra você que não sabe o que é uma listening party, é o seguinte, a gente junta os membros do nosso clube de membros numa conferência online, coloca o disco pra tocar, a gente comenta em cima do disco, termina o disco, a gente fica debatendo, e depois vira um podcast. Os endereços para o podcast estão aqui, ó, na descrição do nosso episódio no YouTube, só vim aqui na descrição, e vem aqui ser membro, clica aqui em Seja Membro, que é sucesso. Veja só, o nosso clube de membros variou as notas entre 5 e 8, ou seja, né, alguns acharam ruim, 5 já é ruim, e uns acharam muito bom, 8 já é muito bom, e a média ficou 6,6. O que é que eu acho? É um álbum bem corajoso, que saiu do lugar seguro, que tinha alcançado lá com o Cryptic Writings, Cryptic Writings, o anterior, e foi além, né, como eu disse lá no começo. O resultado saiu bem irregular e sem uma identidade, mas pra mim tá longe de ser ruim. Vamos lembrar, né, relembrar também, que era uma época que as bandas dos anos 80 estavam perdendo espaço e queriam se renovar. Então a gente viu isso com várias bandas aí que se sentiram na necessidade de se reinventarem, né, na época, hoje voltaram lá pras origens. No geral, eu considero um bom disco, bom, nem extraordinário, nem fraco. É bom, é bom de verdade, e se é bom de verdade, merece nota 7. Eu acho que é um disco que ele envelheceu bem, né, eu acho que ele não... Acho não, né, isso aí não precisa ser crítico pra saber, né, o disco que ele não foi muito bem recebido, na época, pelos fãs do Megadeth, né, mas quem conheceu o Megadeth naquela época gostou. Tanto que, como eu disse, o disco vendeu só nos Estados Unidos, nesse primeiro ano ali, em 99, 850 mil cópias e conquistou o disco de ouro, né. Então é uma marca que não dá pra ser desprezada. O Megadeth, eu tinha esquecido de falar na abertura, ele, pra esse disco, ele teve auxílio de um cara chamado Bobby Prager, né, que ele tem, ele devia alguns créditos de algumas músicas com o Dave Mustaine, e ele é um veterano da indústria musical, né, composto pra muita gente e tal, e ele também atuou como empresário do Megadeth na época. Então, isso também explica parte dessa pegada radiofônica, dessa coisa, né, mainstream, que o Dave Mustaine, na verdade, ele já vinha querendo, né, ele já vinha tentando. Vamos lembrar que lá no Countdown to Extinction, que é o disco que vem imediatamente após o Rust in Peace, você já tinha ali duas músicas que tocaram muito em MTV, em rádio, né, que foi For Closer of a Dream e, obviamente, Symphony of Destruction. Então, Dave Mustaine, ele já vinha desde aquela época, né, depois do Rust in Peace, tentando deixar o Megadeth mais palatável, né, pra um público, né, atingir um público mais amplo. Ele conseguiu, aqui, o problema é que ao mesmo tempo ele conseguiu desagradar, sei lá, 95% dos fãs do Megadeth que não entenderam. Eu acho que o disco tem excelentes momentos, eu acho que as faixas, né, como a gente falou, Breadline, I'll Be There, são muito legais, Crusham é muito bacana, mas é aquilo que eu falei, é um disco que, analisado no contexto da época, é um disco muito bom. analisado dentro do contexto da discografia do Megadeth, ele é completamente esquisito, esquizofrênico, e eu, é um disco que eu passei a gostar, e puramente na emoção aqui, eu dou nota 8. Olha aí, mesmo com a emoção de Yuri, o Risk ficou com 7,2, eu acho que não é uma nota emocionada demais, é uma nota bem, a nota que eu dei, né, então, pra mim, dentro da minha régua, eu acho justo, e realmente, a prova de que o Megadeth tava desnorteado, é que ele fez esse disco e o anterior sem a logo original, que remetia ao trash metal, né, e quando foram remasterizar os discos, voltaram a logo, né, ou seja, sonoramente, se afastou, mas aí depois tentou misturar de novo com a logo original, e ficou nem uma coisa nem outra, mas enfim, tá aí, é um disco bom, é um disco que merece ser ouvido, ser apreciado, e que não merece o hate dos fãs trusões. Até porque, Rafael, se você pensar na época, quase todas as bandas passaram por isso, né, o Iron Maiden teve aquela mudança de sonoridade ali, o Metallica teve essa mudança de sonoridade, o Halloween também, né, lá na época do Caminho. Na verdade, o Iron Maiden, o Iron Maiden, a gente pode colocar Bruce Dickinson mais aí, né, porque ele fez os Cupworks, fez o Bosco Picasso, né, e aí no finalzinho da carreira solo, antes de entrar no Iron Maiden, é que ele foi mais pro metal, mas todos eles aí, essa galera clássica do metal, uma hora ou outra, tentou se reinventar, né, o Kiss fez o Carnival of Souls, né? Isso, isso, então, e da mesma forma que todas essas bandas, elas foram, elas voltaram, né? O Megadeth voltou a fazer Thresh Metal ao estilo antigo, Metallica, né, com os dois últimos discos, o Iron Maiden, depois com a volta de Bruce também, com Brave New World, o Halloween agora com a reunião, todo mundo abraçando suas origens, né, talvez a grande mensagem, de repente, se a gente parar pra pensar, seja essa, né, todo mundo tentou experimentar, todo mundo tentou surfar na onda do momento, e não deu certo, porque já tinha uma base de fãs ali, tipo, não, então vamos abraçar aqui nossa galera, que é a galera que sempre esteve com a gente, talvez essa seja a grande mensagem aí. E com essa grande mensagem de abraço e a sua galera, vamos terminando esse episódio por aqui, muito obrigado a você que ficou até o final, se inscreva no canal, seja membro do nosso clube de membros, clique aqui em seja membro, que é massa, valeu, até a próxima, tchau. O Megadeth arriscou e quase foi riscado do mapa. Arrisco dizer que o Megadeth fez um bom disco. Não. O fã riscou o Megadeth das suas bandas favoritas. É melhor correr o risco de fazer um disco diferente do que ficar na mesmice. Não.